Chegou meu povo, chegou meu povo, não Chegou meu povo, chegou meu povo, não Catirina chegou, não perdeu Porta de fome, não caguei o desejo Chegou de olho no boi do padrão E ali no alívio lá no bicho, oh ah Chegou o desejo da mãe Catirina, ah ah Catirina chegou, não perdeu Catirina chegou, não perdeu Chegou de olho no boi do padrão E ali no alívio lá no bicho, oh ah Chegou o desejo da mãe Catirina, ah ah Que Deus se pôs, Senhor, que Deus se pôs, Senhor Que ninguém ama mais esse canto que eu Votê se pôs, Senhor, que Deus se pôs, Senhor Que ninguém ama mais esse canto que eu O povo dê num rote, do porto na morte O povo dê num rote, do porto na morte Toda por se pôs, que Deus se pôs O vento forte, no sopro da morte, o tempo se foi, cadê meu amor? O vento forte, 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 cadê meu amor? E, São João, a cruzeza foi forte de mim, não deixa cruzão, meu nome do Luan, não dá pra te alegrar. E, São João, se meu boi o rato, que eu prometo, todo o ano, não dá pra te alegrar.